Gente linda, aqui é Lisão de Levaristo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural, ok? Aqui temos dicas de beleza, de saúde, de economia no lar, de plantações. Eu moro na zona rural e é uma delícia. Pessoal, da plantação do alho aí no canal, vocês lembram que eu plantei o meu alho num vaso, né? Então, gente, mês após mês, depois que eu plantei no vaso o alho, aí eu ia tirando, cada mês ia tirando para ver se estava vingando o meu alho, né? Se ele estava vindo mesmo. E aí, de 10 alho que eu plantei aqui, 10 mudinhas daquela, vou deixar aí no link da descrição para você ver a plantação do alho, que está com mais de 800 mil visualizações, e aí muita gente duvidou de mim. E aí disse, ah, porque não vai pegar, vai apodrecer tudo. Gente, já tem 4 meses o meu alho aqui no vaso. As folhas deles estão assim, ó. Eu tenho já só 5 que eu ia arrancando. 5 não, tem 6 aqui, na verdade. Então, todo mês eu ia arrancando para ver. As folhas estão assim, gente, ó. Tá feinha mesmo. Mas, o último que eu tirei essa semana, gente, já tem bublo. Já tem um bublozinho, tá? Por quê? Porque, como eu falei aí, é de 5 a 6 meses a colheita do alho. Então, como eu plantei em agosto, agora que vai fazer 5 meses. Então, lá para o final de janeiro, que é a colheita dele. Mas, eu vou tirar aqui, tá? Um alho desse, só para você ver. Eu vou tirar esse que está com a folha mais feinha aqui, ó. Ele está ainda com 4 meses. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que ele está. Se tem cabeça ou não. Olha, gente, viu? Ó. Isso aqui é a cabeça do alho, pessoal. Isso aqui é a cabeça do alho. Ela está aqui e vai ser um alho grande ele, ó. Uma cabeça bem grande, tá? Eu plantei no vaso, gente. Como eu falei para você, lá no vídeo, era uma experiência. Eu vou deixar aqui no final da descrição o vídeo, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no final do vídeo, para você ver qual é o que eu estou falando. Então, está aqui a cabeça. Essa aqui não dá mais para plantar, que eu já tirei, só para mostrar para vocês. Mas, no final de janeiro, ela já está bem maior. Ela cresce praticamente o dobro disso aqui. O alho, quando ele já está para sair, com um mês, ele já não gosta mais de umidade e nem de frio. Ele gosta de calor. Então, geralmente, é no verão que ele é para ser colhido, ok? Veja só aqui o vaso. Então, eu botei até ele para cá. Eu botei o vaso para cá, para fora, né? Para ele pegar mais chuva, sol, tá? Então, gente, é isso aí, tá? Vocês viram aqui, como eu disse, né? Eu plantei dez dentes, né? Dez mudinhas. E aqui, ó, estou com seis. Seis cabeças de alho no vaso, tá? É porque o primeiro... Eu vim tirando todo mês uma para ver, né? E teve uma também que apodreceu. Então, quando eu vi que não tinha mais folha, aí eu arranquei lá fora e tirei, né? Tinha um búbulo bem pequenininho, mas a folha apodreceu, então eu tirei. Foi apenas um. E é como eu disse, geralmente não vinga todos. Porque isso aqui, gente, foi uma cabeça de alho só. Normalmente uma cabeça de alho vem doze alho, tá? E aqui eu plantei as dez maiores e tem seis aqui. Porque quatro eu fui tirando para ver se ela estava vingando. Ok? Gente, eu já mostrei aqui para vocês o alho, né? Que eu colhi. Ele está com quatro meses. Ele só é colhido uns seis meses. Ele vai fazer cinco meses agora em dezembro, então só no final de janeiro eu vou colher. Então é isso aí, gente. Então se você gostou aí, compartilhe e até o próximo vídeo. Então pessoal, até logo na colheita do alho daqui de um a dois meses. E aí Obrigado.